Para fugir do Shadowban que o canal vem sofrendo, se inscrevam e assistam os vídeos do Não Sou Geek. A intenção é que o Não Sou Geek torne-se o canal principal assim que ele se tornar monetizado. Vai lá, se inscreve e assiste os vídeos. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E quem me conhece sabe que eu sou daqueles que pensam que absolutamente nada da Nintendo deve ser pago. Tudo deve ser ali através Mercado Cinza, um Jack Sparrow, esse tipo de coisa. Porque a Nintendo não merece o dinheirinho suado da gente, já que é uma empresa das mais felas da ponta que existem no planeta Terra. Mas, dessa vez, os hermanos, hermano cacete, né? Na Argentina, um canal de TV aberta chamado GenTV, simplesmente passou, na semana passada, a animação que ainda está nos cinemas, do Super Mario. Eles passaram, depois fizeram memes zoando, um monte de gente ficou dando risada, gravou, né? Enquanto assistia na TV o diabo do filme. Uma cópia, aparentemente, com excelente qualidade. Inclusive, quando eu fiquei sabendo disso, eu fui olhar lá o canal deles, através da internet, e estava passando Last of Us no canal. E detalhe, eles estão com uma programação que eles vão passar o Homem-Formiga quanto mania. Agora, o filme ainda não tem nada na Disney+. Então, aí é uma batalha dura. Quem eu odeio mais? A Argentina ou a Nintendo? E, dessa vez, eu vou ter que torcer pra Nintendo. Porque argentino me irrita muito mais. Quem morou no Sul, principalmente ali nos anos 90, lembra muito bem o que era ir pras praias de Santa Catarina e trombar com milhares de argentinos, porque o dinheiro deles valia muito mais que o nosso. Aquele pessoalzinho arrogante, escroto, que na terra deles era um maldito, miserável, mas, por conta do dólar, da paridade com o dólar, do dinheiro deles, faziam a festa quando chegavam em Santa Catarina. E eu convivi muito com o argentino nessa época. Inclusive, não tenho muito orgulho disso. Eu conheci uns locais lá de Balneário Camboriú, porque eu ficava lá muito. E a gente, às vezes, cobria uns argentinos de amor lá, né? E eles solidariamente entregavam as fichas de fliperama deles. Então, entre a moralidade, porque, meu, Jack Sparrow na Nintendo é belo e moral. Mas, argentino se ferrando, é mais belo e moral ainda. Então, toda a minha torcida pra que a Nintendo e todos os seus advogados caiam matando em cima desses argentinos, e eles se lasquem muito. Ou, mucho. Quero que argentino vá tudo pra casa do capeta. E é impressionante a cara de pau dos caras, B. Assim, não só eles passam o negócio, como ainda ficam fazendo meme e zoando nas redes sociais deles. Tem muita gente, como a Europa, e até mesmo outros países da América do Sul, ficaram abismados com a cara de pau desse canal de TV aberta. E, meu, um monte de gente... Pô, meu, tendo que pagar? E esse pessoal assistindo de grátis? Mas, toda a torcida aí pra que a Nintendo destrua esse canal, e eles tenham que vender as cuecas deles pra pagar o processo com a Nintendo. Então é isso aí, deixe seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir pra você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com.br Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis pra produzir conteúdo por conta do... Virou um ban, praticamente, feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo pros inscritos. É recomendado por um número muito pequeno de pessoas. E isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente. Consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando. E, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.